Opa! Segura! Volta aí! Ali! Trás! Oito! Dois por um! Boa! 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 Descotro! Boa! Boa,겁! Dois? Yip,aceutิ! Ó, fai! Ó, pá! É o meu, é o meu an Alenki Alenki Boa noite. Vamos lá, vamos lá. Tirou! Desculpa! 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 Vai, mano! Deixa! Deixa! Vai, Chico! Isso! Você! Não vai! Quanto! Deixar! Vai! Passa! 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 Boa! 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 14 16 15 15 18 19 19 20 20 20 20 21 20 O que é? Como é que é possível? Estão a não tocar frente? Foda-se! Vai caralho! Vamo! Volta-se! Tio! Vamo! Vamo! Vamos! Vamo! Vamo! Pessoal, 10-0, tem 10-0 10-0, vamos Pessoal, 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 10-0, vamos